Bom dia, bom dia, bom dia Tô filmando ao contrário Tô filmando ao contrário, sabe por quê? Porque aqui a imagem é melhor do que a câmera frontal, entendeu? Eu sei que tá filmando ao contrário Né, meu amor? Esse daqui é o Alaric Ai, não acredito Tá, agora eu vou filmar de verdade, canário belga Eu falando feito uma anta aqui Tu nem pra me avisar Eu vou fazer Pronto, bom dia, gente E hoje, então, vamos ter um dia de canadense aqui Onde você vai hoje, Alaric? Conta aqui pra tia Pra beisebol Pra beisebol Pra beisebol, a gente vai ver o Alaric jogar beisebol É pertinho daqui, seu campo? Sim Sim, é pertinho? Sim Cinco minutos daqui? Cinco minutos daqui Três Três? Três Três minutos pra mim Então vamos tomar um cafezinho agora E depois a gente vai pro beisebol A tia trouxe um cafezinho lá do Brasil pra gente tomar Drip coffee Bem facinho de fazer, quer ver? Dá três corações Irmão, quer um drip coffee? Eu quero um Você quer um? Então tá bom Então tá bom Pega Três drip coffee O que que são esses? Meu clit O que é o clit? É como chuteiras? É como... É para o soccer E o béisbol Ah, ok É a nossa chuteira no Brasil É o clit Mas eu não vou se levantar É o clit Sim Posso te ajudar? Uuuuuh 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 É na rua sem saída Que eu descobri que não se fala Code Sack Irmão, sei lá Calde Sack Calde Sack Mas gente, fala sério, né? Brasileiro vindo pro Canadá Falando francês Aqui Code Sack Aqui, ó Rua sem saída Calde Sack Ó, vim se tomar um cafezinho da manhã Aqui, ó Trouxe o meu cafezinho, né gente? Aqui, ó Fiz o meu drip coffee Eu trouxe o drip coffee da Rose Maravilhoso Vocês têm desconto lá no site Mare Café Tomar um cafezinho Comer o iogurtinho Maravilhoso Eu levo o café pra ficar pra canto do mundo, né? E agora eu vou tomar Comer o meu iogurte E bora pro béisbol E agora a gente veio aqui, ó Direto Comendinho já no carro, né? Pra ganhar tempo Estamos aqui no Myrtle Park Que pertinho da casa do Eric O Eric mora aqui em Deep Cove É um lugar lindo, gente Onde fica? É parte norte de Vancouver Parte norte de Vancouver Tem o lago maravilhoso A gente ainda vai ver tudo isso Mas hoje a gente tá assistindo aqui Ao Alaric fazer o jogo dele de beisebol Tão bonitinho, gente E aqui tem um parquinho Aliás, Vancouver é, assim, excepcional pra criança, né? Porque tem parque em tudo que até canta, né? É muito legal É muito legal A cada 100 metros tem um parquinho Pra você brincar Pra você levar as crianças Tem muita criança por aqui, gente Sério É um lugar excepcional pra criar criança, né? Foi, foi, foi Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Pera aqui É Ó, só quero dizer que a agenda é cheia aqui Desses pequenininhos, tá? A gente deixou um no beisebol Agora a gente vai levar outro pro futebol Quem manda ter dois pequenininhos E depois tem mais agenda ainda Tem festa do outro pequenininho Tem mais futebol do pequenininho Como que é o nome? É Ecole Winders? Winter 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 Esculpe Esculpe É Ecole É em francês, igual o cul-de-sac Chegamos aqui na Ecole É school Esculpe Escolpe 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 E o nosso pequenininho vai jogar futebol Soccer, né? Ali, ó, nesse soccer dom Futebol aqui é futebol americano Só que é futebol de bola no pé É, futebol americano que se joga com a mão Vai entender Nossa, mas bem no meio Pronto, acabou a aulinha do Harold E agora a gente está livre, leve e solto Vamos passear por aqui Hoje é um sábado, gente Dia 27 de maio O dia está uma delícia Gostoso demais A gente vai passear Fazer compras A gente chegou aqui no Park Royal Viemos comprar aqui, ó Tem Best Buy aqui Então compramos um adaptador Porque o Luiz, não sei o que ele Ele estava pensando que eu estava indo para a Europa Tá tranquilo, tá tranquilo Ele mandou um adaptador completamente errado para mim Aí ele fala Deixa que eu arrumo os adaptadores Tá tudo aí Então, nós te amamos, viu? Te amo também Ela quer falar isso Vem aqui, ó, comprar Quanto era? 39 dólares canadenses 29 dólares Não está querendo mais o taxa Canadenses Por esse adaptador universal aqui Aqui, aliás, já vou aproveitar para falar, né? É o mesmo vídeo tomada dos Estados Unidos Canadá, América, todo mundo dos juntos Que são aqueles dois pininhos quadradinhos Agora a gente veio aqui na Winners Aqui é Winners, é muito legal, gente Porque, assim, ó Tem um monte É tipo como se fosse Tipo Marshall, Target, sabe? Porque você encontra várias marcas E tem até Gunt Assim, meu, meu Versace Tem verdade? Não, não tem verdade Falha Falha Estava bom? Bom, rapaz Caramba, né? Que delícia de comida, sério Tudo fresquinho Não sei se o preço valeu a pena Porque foi... O Eric pagou Mas eu vou comer Quem pagou? Será? Alicô? Corre, ninguém pagou Mais uma delícia, gente Sério Desde o vinho Os frutos do mar, assim Super fresquinhos Uma delícia O atendimento O ambiente Surreal Sensacional Obrigada, irmão Falou super Amei Do nada A gente estava indo pra casa Aí eu leio o Eric Falou O Eric O Eric É porque é Luiz com o Eric O Eric simplesmente falou Ah, olha só Tem vários lugares Onde vendem flores Aqui, não sei o que Vamos lá Pra dar uma olhadinha As flores Eu falei, vamos A gente veio Muitas flores lindas E a gente resolveu levar Dois vasos Pra ele colocar no deck dele Que lindo Olha Que lindo Ficou maram Estamos mais ou menos Talco de bambu Gente, então esse foi o nosso primeiro dia Aqui no Vão A gente tem muita coisa pra fazer aqui Principalmente quando o dia Tá lindo Maravilhoso Como a gente pegou Nesse dia de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi Há E aí E aí